Paz do Senhor Jesus nos mostra bem com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal. Irmãos, acompanha comigo essa pregação, e eu tenho certeza que você vai ser impactado através da palavra que foi ministrada. Amém? Solta aí. Quando Jesus falou desta mistura, Jesus estava falando que esta igreja tinha perdido a identidade. E eu lamento dizer aos irmãos, e devo dizer a vocês que nós no Brasil, muitas vezes falamos que estamos passando por um grande avivamento. E eu devo dizer com muita dor no meu coração, dizer a vocês nesta noite, que nós estamos muito parecidos com a igreja ou a cidade de Laodicea, porque tudo o que é, todo tipo de mistura, todo tipo de movimento, está inserido no contexto religioso dos dias em que estamos vivendo. Devo dizer a vocês, que nós estamos vivendo uma época tão feia, pior do que a época da Idade Média. Nunca se ouve tanto paganismo, tanto da igreja evangélica, como nós estamos vivendo. Nunca se vendeu tanta indulgência no nome de Deus, como nós estamos vivendo. Nunca se pediu tanto dinheiro. Nunca se roubou tanto o povo. Nunca se estorquiu tanto a igreja, usando o nome de Deus. É campanha do sal. É campanha do arroz. É campanha do óleo. É rosa ungida. É tanta coisa que não vale a pena nem falar. E eu dou graças a Deus, porque eu ainda congrego numa igreja que não precisa de galho de arruda. Não precisa de pó de pêmba. Não precisa de galinha morta. Porque o dia que esta igreja se enveredar, eu acredito que nós já estaremos na glória com Cristo. Porque nós estamos vivendo um tempo de vergonha. Nós estamos vivendo um tempo de corrupção. Nós estamos vivendo um tempo em que a mistura tomou conta dos nossos cultos. A gente já não sabe mais o que é santo. Já não sabe mais o que é profano. As pessoas perderam a sensibilidade. Estão trocando o santo em detrimento do profano. A mentira entrou dentro dos púlpitos. As capas tomou conta do ministério. A política está dominando a igreja. E eu devo dizer a vocês que eu não sou contra a política. Porque a política é necessária para a nossa denominação. A política é necessária para a igreja. Enquanto instituição. Mas enquanto igreja de Cristo. A igreja de Cristo nunca precisou ser representada a Bíblia Sagrada. O evangelho nunca... E deixa eu falar. Eu sei que nós temos irmãos sérios. Nós temos vereadores comprometidos. Nós temos deputados de nossa igreja comprometidos. Gente séria. Gente do nosso ministério. Que nós temos que apoiar e que votar. Mas neste tempo. Ano de eleição. Aparece todo tipo de gente. Gente que recebe passe na macumba. Gente que roda passando. Gente que canta para demônio. Vem aqui. Pega nos nossos microfones. Faz cara de crente. Se apertar. Fala até em língua. E o povo está achando bom. Está tudo misturado. Está faltando alguém para dizer. A água sujou. A água está suja. Está faltando alguém com coragem. Com autoridade. E eu vou dizer. Deus vai limpar o púlpito da igreja brasileira. Pega na mão de quem está do teu lado e fala. Eu não sou laudiceia. E a mistura não vai entrar. Diga para quem está do teu lado. Eu tenho uma identidade. Eu não me prostro a outro Deus. Eu não uso santo. Em detrimento do profano. Fala que é de Deus. Mas não é. Canta o que é de Deus. Mas não é de Deus. Deus disse para Jeremias. Eu estou cansado desse povo. Que grita. Grita. Faz culto. Mas o coração está longe de mim. O que eu estou procurando é um coração quebrantado e contrito. Porque eu não recheitarei. Eu quero que você entenda a água essa noite. Só quem tem sangue e fogo desenha um arrebatamento. Crente frio. Crente cru. Crente materialista. Crente capitalista. Crente adútero. Não quer o arrebatamento. Tem medo do alarido da trombeta. Da trombeta. Da trombeta. Da voz do arcanjo. Na machandaraia. Tem medo dos céus. Sair caindo firmamento das estrelas. Aleluia. Aleluia. Crente que não tem sangue e fogo. Tem medo da voz do Altíssimo ecoar nos quatro dentes da terra. Mas com medo ou sem medo. Eu digo para ti que essa noite a voz vai ecoar. A trombeta vai tocar. A igreja será arrebatada. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Tem coragem de pregar isso. Eu vou te explicar por que que eu prego. Você deixa eu só afinar a dívida. Eu sei o assunto da plástica. Pensa. Aleluia. Pode deixar afinar a dívida. Porque se pregar e fizesse ficar branco. Eu estava loiro já. Pregar não muda a cor. Mas limpa a alma. E eu gosto de dizer que pregador que se preza. Ele prega e vive. Ele prega e é crente. Tem uma mulher só. A machucada. Entra e sai na cidade em cabeça erguida. No anda de bermudão pela rua fora. Pregador que não está aí. Dia de sábado. De shortinho. Sem camisa. Lavando o carro. Pregador e cantor que na hora do jogo. Grita gol até arrebentar a garganta. Mas tenta a igreja não dar glória. Mocinhas que estão dentro da igreja. Fazendo selfie na hora do culto. Mandando mensagem para alguém no whatsapp. Eu quero que você entenda minha filha. Tu precisa do sangue do fogo. Do sangue do fogo. Do sangue do fogo. Daí o vídeo, meus irmãos e irmãos. Uma pregação impactante. E mais pura realidade do que a igreja do Senhor tem vivido nesses dias. O povo está trocando. O povo está pagando muito com Deus. Compra sal. Compra pó. Compra água. Compra um monte de coisa. E o povo cada vez vai criando coisas. É como se fosse. Podemos chamar de amuletos. Vai criando amuletos. E vai vendendo. E o povo vai comprando. O povo vai sendo enganado. E em muitos lugares você não ouve mais falar que Jesus Cristo vai voltar. Que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Que é necessário se santificar. Que é necessário ser santo. Que é necessário renunciar ao mundo. E seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Está tudo profanado. Está tudo misturado. Alguns buscam a santidade. Mas outros procuram o mundo. Uns procuram se santificar. Se separar. E outros procuram se misturar cada vez mais com o mundo. É necessário cada dia mais. A palavra do Senhor. A palavra de Deus. Bater o nosso coração. Abrir os nossos olhos. Abrir a nossa mente. Para que nós venhamos entender. Para que nós venhamos ver. Que o mundo tem caminhado para um lado. E nós temos buscado a direção. De ir para o céu. Muitos estão dentro da igreja. Por que? O joio está no meio do trigo. E é necessário que os dois, três, são juntos. Mas no dia da colheita. Ambos serão separados. Então, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Olha para os céus. Olha para Jesus Cristo. Porque em breve Ele vai voltar. E se Ele voltar. Estejamos nós preparados. Para ir com Ele. Porque se Ele voltar. E nós não estivermos preparados. Iremos ficar. Nós hoje só temos dois caminhos. Nossa alma só tem dois destinos. Ou o céu ou o inferno. Qual dos dois você deseja. Então, se você deseja ir para o céu. Continue buscando a Cristo. Continue se santificando. Se você quiser ir para o inferno. Continue da forma que está. Porque do jeito que está. Está tudo bem. E na verdade, meu irmão e minha irmã. Não tem nada bem. É necessário buscar o céu. Através da palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Que quando você entender a palavra. Ninguém irá te enganar. Porque você estará necessário. Na palavra. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente. Fique na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. E ativar o céu. E ativar o céu. E ativar o céu.